Nas paragens da história o passado é de guerras pesada e alegría Nacional, 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 seu glorioso pavilhão Luz e coragem para lutar com a tua união Mas querido, sempre amado Pela tua tradição de campeão Sempre consagrado do gramado ao clube amado nacional Luz e coragem para lutar com a tua união Pela tua tradição de campeão Sempre consagrado do gramado ao clube amado nacional No meu coração Vamos à luta Vamos à luta, lutar para vencer Se for preciso Pela tua tradição de campeão Pela tua tradição de campeão Pela tua tradição de campeão Amazonas Pela tua tradição de campeão 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 A tradição de campeão, sempre consagrado no gramado, ao clube amado nacional, no meu coração. Vamos à luta, lutar para vencer, se for preciso, lutar até morrer. Lutar com disciplina e testemunho, mostra a todo mundo o teu valor, tua tua. Mostra o seu pátrio, nós temendo o rival do Amazonas. O ator se estará sem o teu mar, sempre fiel, teu clube adorado. Tua estrela azul, é um símbolo de glória, a bande nacional para a vitória. Música Não tem igual Brasileiros, pratiquemos o esporte, nossa raça é a mais forte. Vamos mais a juventude preparar, que o Brasil vai orgulhar. Música Nacional, 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 seu glorioso. É o trem da colina que chegou, sua raça com sua massa alegre e mais fervor. É o trem da colina. Vermelho e branco o teu valor. Música Tua torcida é sincera e cheia de emoção. Música Vibra com aço do céu, levando o branco da paz. Música Sempre amado pela tua tradição de campeão, sempre consagrado do gramado a clube amado. Da paz e da harmonia, gritando Guzmão. Mostra tua garra, grande gavião, vamos vibrar. Vamos Guzmão, uma explosão de amor e... O gramado nacional, no meu coração, vamos. Vamos vibrar, nação alaranjada, batalha. Em tuas fortes exercitas, a juventude aí. Tenho orgulho de ser Pernarol, este time tantas vezes campeão, suas cores guardam. Vamos à luta, lutar para vencer. Se for preciso, 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 lutar até morrer. Lutar com disciplina e destemor, mostra todo mundo. Música 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 Música